A instalação de uma CPI, ela é feita exatamente para esclarecer a população, esclarecer ao próprio governo o que está acontecendo. E a CPI do chamado apagão aéreo, ela seria absolutamente necessária para que o povo que sofre, ficando em filas em aeroportos, para que o povo que acompanha isso, todo mundo acompanha, pudesse saber o que está acontecendo. A instalação quer saber o que está acontecendo com essa história do apagão aéreo, o que é que tem de verdade nisso, o que tem de mentira. Porque é fato que todas as vezes que se aproxima de uma data festiva, um feriado prolongado, acontece o apagão aéreo. Aconteceu na época do Réveillon, aconteceu no Carnaval e acontece agora às vésperas da Páscoa. E é muito contumaz isso, todas as vezes que vai ter um fluxo grande de pessoas nos aeroportos, os aeroportos entram em pane. Cada vez, a desculpa da última semana foi um cachorro que atravessou a pista. Quer dizer, absurdo. E o absurdo maior é impedir que se faça uma apuração detalhada e bastante ampla a esse respeito. O Ademar, você acha que os deputados estão preocupados com isso? Eu acho que sim. Vamos trazer, que é uma coisa que eu gosto de fazer, para o cenário local. Nós tivemos ontem a reunião da Câmara, a sessão da Câmara, e um assunto muito importante hoje na cidade é a dengue, é uma epidemia. Um vereador subiu na tribuna para falar da dengue no grande expediente e havia apenas, ele terminou o discurso dele falando para apenas um vereador, que era o presidente da Câmara. Quem presidiu ontem foi o Mário Socaua. Então, olha o interesse que os vereadores de Maringá demonstram por coisas como a dengue, tão importantes como hoje. Quer dizer, vai querer que o deputado se preocupe com o CPI da Pagão? Pois é, mas está tudo errado, né? Aí está tudo errado, porque quem deve representar a população é o poder legislativo. Quem representa a voz do povo é o legislativo, é o vereador, é o deputado estadual, é o deputado federal e senadores. O senador, na verdade, representa o Estado. São eles que têm que levar a voz da população para lá. E o que a gente está vendo hoje na sociedade brasileira é uma disfunção. Na verdade, quem se elege não se elege para representar o povo. Se elege para representar interesses de alguns grupos. E o interessante disso tudo é que a população vota. Então, há uma dissociação muito grande entre o interesse da população e os interesses de alguns que conseguem convencer a população a resolver os seus interesses particulares. A gente está vivendo uma situação no Brasil que é muito preocupante do ponto de vista institucional. A gente tem uma elite, que é uma elite governante pelo poder legislativo, que trabalha apenas para si, visando seus próprios interesses corporativos e eleitoreiros. E financeiros também, porque a Câmara dos Deputados se transformou. A Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores se transformaram em mecanismos de se amealhar recursos, de enriquecimento da classe política. E nós estamos vivendo isso. E a população não toma atitude, Adhemar. É verdade. É uma das coisas que a gente não acredita. Ontem eu li na imprensa de Curitiba que o prefeito Beto Richa baixou o seu salário de 20%. Ele ganhava quase 20% e agora ganha 17% e pouco, 18% e um negócio assim. Salarinho. Salarinho, né, meu filho? Maior do que a maioria dos governadores do Estado no Brasil. Sem contar que o prefeito de Pinhais, que é ali vizinho, também a diferença é mínima. É, 22%. Então, gente do céu, os caras estão lá para ganhar dinheiro mesmo. Você tocou um assunto muito importante agora, Ângelo, que foi o caso da dengue. Eu acho que vale a pena a gente voltar a esse tema. Esse tema é muito importante. Nós estamos com uma epidemia já em Maringá. São mais de 400 casos. Já existe a suspeita de morte por dengue hemorrágica. E nós precisamos tratar desse assunto de novo. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos falando disso.